E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada no caixa-adrez.com, é nóis. E aí pessoal, beleza, agora eu vou fazer uma análise aqui um pouco diferente, mas ainda é sobre o Mundial. É sobre um, até, eu vou usar até um comentário que fizeram em um dos vídeos, para o pessoal até ter certeza que, Eu, assim, eu costumo sempre ler os comentários, né? E se for alguma coisa interessante eu respondo, se for algum hater eu já dou uma voadora na cabeça. Eu adoro jantar os haters ou almoçá-los, né? Mas teve um comentário que eu não vou considerar que seja hater, só foi um comentário um pouco impreciso, matematicamente. Que é o seguinte, no vídeo que eu fiz sobre a partida número 9 do match entre Nepo e Ding, Um dos comentários foi o seguinte, sobre o final da partida número 9, que eu vou até revisar aqui. O cidadão lá com o Nick Cigano, né? Pode ser qualquer pessoa, ele falou, Quantos gêmeos brasileiros perderiam de pretas esse final para o negro? Aí o cara mesmo responde, né? Eu chutaria os 98%. Então, basicamente, é, bem, se a gente tem 15 grandes mestres, 98%, a gente arredonda para 100, né? Porque, tipo, não é o caso que a gente tem 100 grandes mestres e aí sim, seria 98 o número exato, né? Então, basicamente, ele falou que dos 15 grandes mestres, os 15 perderiam o final para o Nepo. E aí eu respondi, eu falei que isso é um pouco aquela famosa síndrome de vira-lata, né? Que, tipo assim, ah, então, no caso do xadrez, por exemplo, Ah, que só a galera lá de fora sabe jogar xadrez, sabe finais, né? Aí, o outro lá falou assim, é, mas Getum H4 é único, H3 é quase única e Re7 é única. Você acha esses lances naturais e fáceis? Eu vou até olhar aqui para a gente revisar, eu não lembro todos esses lances de cabeça. Aí ele falou, eu já vi o Eldebbis perder um final muito mais empatado para o Quinti Leonard. Acho que ele deve estar falando daquele final que o Quinti até fez a norma final de grande mestre. E aí, claro, eu respondi, aí o outro falou, ah, você está viajando, não sei o quê. É que eu respondi, né? Falando que não era bem assim. E que o Jing jogou vários lances únicos no final, né? Para não perder e que, na sua lógica, vários James aqui empataria esse final, né? Mas ele duvida que 98%, basicamente, na verdade, ele não quer dizer 100%, mas está implícito o quê? Porque todos os James brasileiros perderiam aquele final para o Nepo, porque tinham vários lances únicos, né? E aí, tá, né? Beleza. Aí ele falou, ah, bem, o próprio Krico disse que poderia perder de pretas se estivesse jogando aquele final. Talvez o Krico deve ter falado na transmissão. Bem, só já refutando de cárice aí, o Krico na transmissão, além dele ser muito humilde normalmente, né? Na transmissão ele também vai fazer esses comentários assim. Tipo, é normal o pessoal, ah, não, mas eu perderia aqui, mas eu acho que muitas vezes, no fundo, no fundo, ele não... Se ele tiver tempo no relógio, ele sabe que não é bem assim, né? Claro, pode ser que perca se tiver num dia desconcentrado. Mas então eu decidi, eu falei, tá, vamos dar uma olhada de novo nesse final, porque às vezes pode ser que eu esteja realmente muito equivocado, né? Realmente 100% dos James brasileiros perderiam aquele final. Primeiro vamos passar aqui a partida rapidamente, né? Até colocar do ponto de vista do Jimmy, né? Ah, foi uma Rui Lopes, essa aí eu já até analisei, variante da Berlim. E aí eu vou passar rápido, porque eu já analisei isso aqui. E aí, claro, a partida eu acho ela bem complexa, tem muitos detalhes estratégicos, mas eu vou falar do final, que é a única coisa que importa aí pra meio que refutar esses comentários aí. Que são bem-vindos, obviamente, né? Mas eu achei um tanto infeliz aí. Tipo, igual eu falei, eu mantenho. Eu acho esse tipo de pensamento meio que total síndrome de vira-lata, né? É como se fosse assim, ah, então só a outra, só a Europa, sei lá, a Ásia que sabe jogar xadrez, né? Os Estados Unidos, né? Os brasileiros não sabem jogar xadrez, né? Então, enfim, vamos falar, por exemplo, desse final que eu acho que era o final que eles se referiam. Bem, tudo bem, esse final aqui pode até ser que tem potencial de derrota na prática, principalmente uma partida blitz, uma partida com pouco tempo. Mas pega o caso aqui, os dois aqui estão com aproximadamente 20 e poucos minutos. É 23 contra 24 minutos. É bastante tempo. Vale lembrar que é muito tranquilo jogar, por exemplo, 15 minutos nocaute. Quem dirá, com incremento e começando aqui. Então, vamos primeiro olhar esse final aqui, que eles falaram que já... Dois ali comentaristas ali do vídeo. E tudo bem, não tem nenhum problema, não estou reclamando dos comentários, são bem-vindos. Mas, quando eu acho que não está respeitando a matemática e até a história aí do xadrez nacional, eu acho que eu sou obrigado a refutar, né? Inclusive, porque eu tenho experiência de jogar contra esses grandes mestres e eu sei do potencial deles, né? E eu me refiro a 100% dos grandes mestres brasileiros. Até os que eu não gosto. Na verdade, só um que eu não gosto, basicamente. Até ele, eu reconheço que ele joga muito bem, inclusive finais. Vamos lá. Por exemplo, é um final. Como que a gente perderia esse final? Bem, a única forma, assim, mais fácil de perder esse final é caindo esses dois peões isolados e perder no final de 4 contra 3 na mesma ala. Aí, aqui é uma tecnia de final, um conceito de final que talvez os comentaristas de plantão, né? Aquela galerinha que adora ver as partidas com a engine ligada e não tem nenhum problema disso. Mas que talvez, sei lá, não tenha estudado 100% dos livros de finais que deveria ter estudado, né? A pessoa fica só olhando, às vezes, na engine, sei lá. Não sei quanto que a pessoa estudou ou deixou de estudar de finais. Mas tem um conceito básico nos finais que é o seguinte. Se todos os peões... É claro, eu vou resumir, não é bem assim, cada caso é um caso, né? Mas, assim, de maneira geral, se você está jogando a posição com o peão a menos, todos os peões estão na mesma ala, principalmente sendo a ala do rei, que é onde os reis podem defender com mais facilidade os peões passados do adversário. E ainda tem um número reduzido de peões, no caso, 4 contra 3, com uma tendência não muito difícil de reduzir para 3 contra 2, a chance de empate vai lá nas alturas. Ah, mas eu estou jogando contra o Carlsen. Dane, isso não importa contra quem você está jogando. É uma questão matemática de finais. O pessoal, às vezes, pensa assim, Ah, mas o fulano está jogando com o ciclano, então isso vai interferir no resultado. Interfere se não for uma posição matematicamente resolvida. Finais é uma das poucas partes do xadrez que você consegue, mediante estudo, e não chutômetro, não ficar, né, criando estatísticas aí da cabeça aí, final é uma coisa que você consegue, muitas vezes, decifrá-lo matematicamente. se você estudou aquele final, e se a posição não é tão complexa matematicamente. Você consegue chegar no veredito. Entendeu? Tudo bem, aqui ainda está difícil de, vamos dizer assim, traçar aqui um resultado 100% para essa partida, pode acontecer erros, é claro, né, mas vamos adiantar um pouco para ver se a coisa vai ficar tão mais difícil. Caiu o peão de E5, aí jogou esse. Esse aqui já tem alguns detalhes, tudo bem. Opa, pera aí. A coisa está um pouco mais complexa agora. Tem 4 contra 2, nessa ala, e isso aqui tem chance de levar a derrota. Mas depois de torre B4, o Nepe fica numa situação complicada, porque se ele tomar a torre, vai ter dois peões passados. Então o branco, se ele quisesse ganhar desesperadamente, ele teria que entrar na situação dessa, e pode perder. E se ele toma o peão de A5, que é o que aconteceu, acontece mais uma troca de peça, porque é obrigatório agora trocar as torres. Basicamente obrigatório, né? E aí o que acontece? Quando troca mais peças, e ainda reduziu o número de peões, agora a gente tem um final 3 contra 2 numa ala, e um peão ali, que não vai fazer diferença nenhuma, se a gente for apenas pensar na questão do empate. Então a busca do empate, agora ela aumentou absurdamente. Não só nesse nível, entre Ding e Nepo, mas igual eu falei, eu acho que, esse aqui já é um final, que num dia bom, num dia razoável, não estou falando num dia infeliz, que a pessoa não está vendo nada, está pendurando todas as peças ali, num dia normal, um grande mestre aí, normal, ele vai ter condições, não, não só grande mestre, eu arrisco a dizer que outras titulações, PMI também me colocam aí na coisa, poderiam empatar esse final, contra qualquer pessoa. Lógico, eu não estou dizendo que vai ser 100% das partidas, nesse final, que o jogador de pretas vai empatar. Ah, então, Molina, você está falando que se você jogar esse final, contra o Carlsen, 10 vezes, você vai empatar 10 vezes? É óbvio que não. Mas, eu estou falando assim, que eu teria, ótimas chances, eu, eu não sou grande mestre, apesar de que eu, eu me considero que eu estou, no caminho de um dia virar, né, e só Deus sabe quando é que vai ser, mas até eu mesmo, sendo bem sincero, eu acho que eu teria chances, é, por exemplo, com esse tempo no relógio, jogar esse final aí, contra qualquer jogador do planeta, e eu tenho chance de empatar de preta sim, porque, não é uma questão de Molina contra Carlsen, é uma questão de um final, que está, praticamente, ficando matematicamente resolvido, simples, é uma questão de matemática, tipo, se o preto perder esse peão, que ainda assim, está longe de ser claro, que esse peão vai cair, né, é, sobraria um final, 3 contra 2, com, 3 peças aqui, para cada lado, e, nenhuma super debilidade, nada muito, tipo, ah, não é que o preto está levando mate, é, então assim, a pessoa que chega e fala assim, ah, esse final aqui, o, o Jing teve que fazer vários lances únicos, Bé, peraí, qual é, vários lances únicos, por exemplo, aqui a Higiene, ele dá, todo instante, olhando por alto, que, é, o, o preto aqui, ele tinha, pelo menos assim, cada cenário aqui, umas, 3, 4 chances, é, de empatar, então vamos lá, aí vamos aqui ao final, obviamente aqui o Jing, ele poderia, ter feito o peão, resistir um pouco mais, mas ele falou, ah, vamos empatar isso aqui, da maneira mais didática, pronto, chegamos no final, 3 contra 2, torre e cavalo, para cada lado, é claro, esse final, só vai perder, matematicamente mesmo, se, é, trocar a torre e o cavalo, ou se, dentro de um final de torres, ou de um final de cavalo, jogar muito mal, e claro, não estou falando que, ah, então o Molina, não perderia esse final para ninguém, não é isso, eu, ou os grandes mestres brasileiros, não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando que aqui, já está começando a ser um final, matematicamente, resolvido, com, ainda mais que agora, depois dessa jogada, cada um ganhou uma hora no relógio, não é verdade, é claro, e só um detalhe, ah, mas eu já vi, eu mesmo, já fiz inúmeras bobagens, em finais meus, já perdi final empatado, já ganhei final empatado, inclusive até, jogando contra, os grandes mestres, aí da América do Sul, e claro, inclui os brasileiros, na lista, já perdi final, que é absurdo, só de lembrar, putz, como que eu perdi, já ganhei final deles, também, de alguns deles, também completamente absurdo, porque xadrez, é um jogo de êxodo, mas agora, a pessoa, categoricamente, chegar e falar assim, 100% dos grandes mestres, brasileiros, perderiam esse final, com esse tempo no relógio, uma hora e treze, está de brincadeira, né, é o cara não conhecer, o potencial de jogo, dos grandes mestres, eu vou citar alguns aqui, por exemplo, um dia normal, o Leitão perderia esse final, para o Neco, qualquer outro jogador, eu, com uma hora no relógio, eu duvido muito, cara, eu beto, eu aposto aqui, eu aposto grana, aposto grana, Leitão não perde, eu vou citar só alguns, vou deixar alguns de fora, eu estou falando assim, só aqueles, que pelo menos, em técnicas de finais, eu, assim, eu acho que eles são, mais fortes, se destacam, Leitão não perderia, Milos não perderia, Mequinho, não perderia, inclusive, o Mequinho, mesmo no, no, no atual cenário, que ele não está no auge dele, é, está, né, por causa da idade, bem longe do auge, ele não perderia esse final, com esse tempo no relógio, então, Mequinho, Leitão, Milos, Giovani, tudo bem, o Giovani está aposentado, mas, eu, eu acho que é, mesmo, sem estar jogando o torneio, eu acho que ele não perderia esse final, é, Fier não perderia, que mais, é, ah, enfim, o Sup não perderia, é, que mais, ah, enfim, vou ficar citando aqui os GMs, todos eles, o Eldevs, que eu acho que é um exímio jogador de finais, ele também não perderia, então, é, eu acho que nenhum deles aí perderia esse final aí, é, para o Nepo, ou até para os jogadores com esse tempo no relógio, e nessas condições, entendeu? Então, eu não acho que, iria acontecer isso aí, beleza? Então, é, retomando aqui, que eu tive até que fazer um cortezinho nesse vídeo, porque tocaram a campainha aqui, para perguntar se, se pediram Uber aqui, ai, cada coisa, mas tudo bem, é, então, retomando aqui, eu não acho que nenhum desses grandes mestres aí, que eu citei, do Brasil, perderia esse final, é claro, que num dia ruim, a pessoa, sei lá, fazendo um torneio horroroso, ela poderia, estar desconcentrada, não sei, não dormiu bem, não se alimentou bem, é, tomar alguma decisão ali, poderia, poderia, eu, sinceramente, o que eu vou falar, até sou meio, otimista demais, mas, eu, eu até acho que, hoje em dia, com o que eu, já estudei de finais, com a experiência que eu tenho, eu até acho que, num dia normal, eu também não perderia esse final, com esse tempo no relógio, poderia perder? Poderia, mas, estou falando assim, é, não é 100% das vezes, que eu perderia esse final, né, então, eu acho que esses comentários aí, eu, eu gosto, às vezes, eu separo alguns de vez em quando, para dar aquela refutada, na minha opinião, né, é, para deixar claro, assim, porque eu acho assim, me sou aquele negócio, lembra muito, assim, aquela pessoa que ela, não consegue fazer uma determinada coisa, e aí ela, ela meio que quer forçar na barra, que os outros também não conseguem fazer, é tipo assim, ah, a pessoa não conseguiu ficar milionária, então, peraí, é, as pessoas, o país dela, ou do estado dela, também não vão conseguir ficar milionária, porque ela não conseguiu, a pessoa não sabe jogar finais xadrez, ela tem dificuldade nisso, então, peraí, nem, eu não vou permitir, eu não vou permitir que nenhum brasileiro, jogue esses finais corretamente, eu perco esse final, então, todo mundo tem que perder, é meio, nonsense, esse tipo de raciocínio, poderia falar, poderia fazer o comentário seguinte, não, eu acho que alguns GMs brasileiros, perderia esse final, que alguns MES brasileiros, perderia esse final, aí, ok, eu acho que esse final, ainda tem alguma chance, de perder na prática, ok, beleza, agora, a pessoa, categoricamente afirmar, 100% dos grandes MES brasileiros, não, 98, né, mas enfim, de 15, né, a gente arredonda para 100, é, todos os grandes MES brasileiros, perderiam esse final, para o NEPO, é uma piada, não, e aí, vamos analisar aqui, mais uma coisa, teve um momento aqui, que falaram, inclusive, tem várias formas, de empatar aqui, né, basicamente, qualquer jogada de cavalo, é, que não seja cavalo F2, você empata, é, você pode voltar, F5 empata, qualquer coisa, qualquer lance de rei, empata aqui, né, e aí, beleza, foi para uma jogada, mais plástica, aqui, provocando um final, que também, esse final, eu até acho, se entrasse nisso aqui, até pode ter uma chancezinha, prática de derrota, mas também, com uma hora no relógio, não vão perder essa galerinha, aí, beleza, chegou nesse cenário, tá, ainda aqui, para mim, olhando aqui, muito básico esse final, muito tranquilo, né, de defender, é claro, que existe elementos práticos, que podem fazer a pessoa perder, pode, a pessoa pode, sei lá, levar um duplo, e perder a torre, pode colocar o cavalo, uma casa absurda, e perder o cavalo, sei lá, ainda, tem espaço para idiotice, mas, como a hora no relógio, esses caras, não vão fazer idiotice, é, aí, beleza, seguiu esse cenário, provocou a troca das torres, o que eu acho que leva, ainda mais, um cenário de empate, mas, tudo bem, com alguma emoçãozinha, mas, eu ainda, depois de G5, é, eu não sei se aqui, que começou os lances únicos, bem, vamos lá, G5, é ou não é único, se você não jogar G5, você perde o peão, então, esse aqui, acho que, qualquer pessoa que prendeu xadrez ontem, vai ver que é a única forma de defender o peão, aí, jogou H4, vamos lá, você tem duas formas de não perder esse peão, ou você joga cavalo E4, e aí, um cálculo simples, um cálculo de 30 segundos, você vai ver que, cavalo E4, não funciona por causa desse, opa, peraí, cavalo E4, eu vou entrar no final matemáticamente pedido, então, GH, é ridiculamente óbvio, aí, beleza, seguiu Ré F4, bem, agora, já tem algumas margens, para, para, para escolher aqui lances, o DIG escolher um lance, assim, tudo bem, tem algum grau de, de, sofisticação aqui, mas, por exemplo, vamos pensar, H3, é tão absurdo esse lance, porque depois, ameaçou fazer dama, depois que toma, os peões ficam quebrados, então, a vitória das, das brancas, desde que não consiga ganhar o peão de F, ela fica, mais complicada, muito melhor ter os peões unidos, então, essa jogada, ela é tão difícil assim, pô, vai estudar finais, né, antes de falar uma bobagem dessa, né, é, vai, sei lá, pega um livro aí, não sei, xadrez básico, já deve estudar alguns finais, parecidos com esse, é, Sandy Games, o Must You Know, do, do, De La Vila, sei lá, nem tô falando do Cacemilla, do, do End Game Manual, pega lá do Ruben Fein, também, vai estudar uns finais do Capoblanca, pra ver se é tão difícil achar uma jogada dessa, entendeu, inclusive, outra jogada que empata, que é rei e7, que permite levar o duplo, e chegar nesse final aqui, que também tá empatado, tudo bem, esse aqui pode até um pouquinho, ter um pouquinho mais de emoção, depois de g3, rei e6, rei g5, mas também continua sendo empatado, esse aqui, aí volta o rei, quer dizer, vamos supor rei g6, aí eu posso dar um chequinho, vamos supor esse aqui, pra tentar azugar, e aqui, cavalo d3, qualquer lance de cavalo, eu acho que aqui empataria, né, enfim, aí vamos ver, até agora, vamos ver, aí é o h3, que um dos comentários, falou, não, essa jogada, ela é única, é difícil pra, primeiro que ela não é única, tá, aí tomou, tomar é único, aí rei e7, aí que essa jogada é única, peraí cidadão, você vai jogar o que aqui, qual que é um dos princípios dos finais, centralizar o rei, o que que você quer fazer, você quer jogar rei d8, e levar ele lá pra lá da dama, ou você, é mais fácil você defender com ele no centro, tudo bem, poderia pensar em, em rei f8 e rei g7, mas um, depois de rei g5, você vai, não, rei g5 agora também não dá, deixa eu ver como é que perde aqui, só de curiosidade, f13 e depois rei g5, e aí vai ficar em zúbio, né, é, pronto, aí sim, perdeu o final, né, então tá, aí joga rei e7, único lance, meu Deus, tipo, você não pode tirar o cavalo, que cai o pião, quais as, as únicas opções pro rei, você tem três opções, sendo que uma é estúpida, a outra não, é tão difícil de ver que tá errada, então sobrou rei e7, lance único, meu Deus do céu, o computador dá como lance único, cara, fecha a engine e usa a cabeça, pra descobrir, que as coisas únicas, nem sempre elas são tão absurdas assim, aí tá, rei e7, o lance mais difícil da partida, meu Deus, nenhum grande mestre brasileiro veria esse, mas, pelo amor de Deus, aí tá, jogou esse, aí cavalo e4, meu Deus, esse lance também é único, ai, eu, não, não é único, mas tipo assim, que lance difícil, eu ataco o peão pra simplificar, e obriga ele a, ou defender, ou avançar, que lance complexo, meu Deus, esse lance eu acho, quantos minutos o Ding tem no relógio? 14 minutos, não, esse lance aqui, é só o cara de 2800 pra achar, não tem condição, aí f3, meu Deus, atacou o cavalo, vamos ver como que o Ding tirou o cavalo, cavalo f2, atacou o peão, que obriga o único lance rei g3, pra não decretar empate instante, ou h4, né, h4 também é possível, aí tá, aí jogou h4, voltou o cavalo, porque se você não fizer essa volta do cavalo, simplesmente cai o peão, meu Deus, aí você tem duas opções pra dar cheque, essa que seu cavalo fica preso, e essa que seu cavalo pode retornar, será que esse lance também é muito difícil de calcular? não, cavalo d3 é só as engines pra encontrar, muito difícil, meu Deus, que decisão complexa, eu dou um cheque, afasto o rei do peão de f5, e meu cavalo escapa, não, eu tenho que estudar 53 livros de finais pra descobrir isso, aí é esse, aí tá, rei aqui também, muito tranquilo, opa, pera aí, aqui mais um momento de complexidade extrema, ameaçou duplo, e trocar os cavalos, pra ganhar o final de reis, então, ou você tira o cavalo, ou tira o rei, aliás, que você vai ter que movimentar uma dessas peças, ou o lance de, não, aqui é difícil, aqui ficou difícil, aqui eu acho que eu não consigo calcular esse final, vamos ver o que o Ding fez, meu Deus, eu ataquei o cavalo, e mantive o rei próximo da zona do agrião, não, que lance difícil, esse é único, basicamente, só o calça aí, pra achar esse lance, tá, meu Deus, ele propôs a troca de cavalo, pera aí, eu troco o cavalo, e levo pro final de reis, perdido, ou eu tiro o meu cavalo, quantas jogadas será, de tirar o cavalo, e empatam, ó, deixa eu até ampliar aqui, o número de jogadas aqui, deixa eu, do computador aqui, deixa eu ver, como que é mesmo que eu faço, vou colocar, ah, o máximo é 3, né, tá, pera aí, o computador propõe, cavalo B4 empata, cavalo C5 empata, arrisca dizer que talvez também, outras jogadas de cavalo empata, vamos ver qual que o Ding escolheu, meu Deus, que lance difícil, que domina ainda os cavalos, as jogadas do cavalo adversário, atacou o cavalo, pera aí, se ele jogar rei E3, eu tenho cavalo C2, meu Deus, isso aconteceu, tá, aqui, só um detalhe, esse lance aqui já empata, e eu vou provar que isso aqui é um cálculo até simples, vamos lá, lances forçados, opa, pera aí, lances forçados, tomei o cavalo, ele tem que tomar o meu, eu tomo o peão, ameaçando o rei E2 e avançar o peão, bem, aí tem um final muito básico, é um final assim, qualquer livro de finais vai citar esse final, que era esse, essa aqui, esse, esse diagrama aqui, esse aqui, qualquer livro, de finais básicos, você vai encontrar esse final, é um empate, tremendamente fácil, é, pra maioria dos meus alunos, por exemplo, eles tem total capacidade de empatar esse final, então, isso aqui, será que os grandes mestres brasileiros saberiam que esse final é empatado? hum, não sei, eu tenho minhas dúvidas, final básico, né, será que, aí, vamos lá, o último, aí, o Dingen ainda deu uma firulada aqui, ele não quis entrar nisso, firula do Dingen, aí, beleza, tá quase chegando na mesma posição, o Nebo, tá progredindo demais, aí, jogou F4, também, não muda muito os parâmetros, e aí, enfim, já cansei desse final, acabou empatando, esse final aqui, será que dá pra empatar? agora só tem um peão, e o peão vai ser obrigado a avançar no próximo, e aí, por exemplo, aqui eu já zugo, né, porque agora, é, sem contar que eu vou manobrar o cavalo, pra qualquer lugar que você queira, e vou sacrificar, eu não tô dizendo que o final, é matematicamente, assim, easy, que, se me vendar os olhos, eu vou empatar ele contra o Nebo, mas eu acho que eu, dessa análise aqui, meio debochada aqui, não tem também nenhuma jogada complexa, assim, tão absurda, né, tipo, uma coisa que, só os, os, os aztecas saberiam, né, só o manuscrito antigo aí, iria revelar a verdade desse final, não, é o final que, que, que alguém que tem uma base firme de finais, que estudou bastante, ele tem total condição de empatar, até contra o Stockfish, entendeu? Então, esse negócio de ficar assim, ah, um grupo de jogadores, não conseguiriam empatar, eu acho que é, uma generalização, meio, meio desnecessária, né, e, na verdade, desconhece, é, demonstra que desconhece conhecimento de finais, né, e não tem um profundo saber aí nessa área, pra falar uma bobagem dessa, né, então, é, a gente não tá analisando aqui, Kasparov e Topalov em 1999, que é, pô, aquela partida ali, sim, acho que, só o Kasparov e o Carlsen, pra entender, e o Fischer, né, pra entender aquela partida, né, então, a gente tá falando do final, e boa parte dele aqui, são coisas básicas, e, eu acho que, enfim, acho que é isso aí que eu queria dizer, então, no mais, é isso aí, comente, refute meus argumentos, se você é o bichão da goiaba, se você estudou, pelo menos, uns dois livros finais, quaisquer, é, comenta o vídeo, curte o vídeo, se gostou, se não gostou, aí, sei lá, vai fazer qualquer outra coisa da vida, se inscreve no canal, aciona o sininho, e compartilha, e é nóis, compartilha, de preferência, pra aquela galera, que, são os reis da barrinha, né, os reis do Stockfish, da internet, compartilha pra eles, pra ver se, realmente, todos esses lances, do Jingleer, foram complexos, que só, seleta o grupo, ali, de, 2,800, ou 2,700, pra cima, empataria, falou.